Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos com um vídeo aqui de última hora, que tipo, eu tava aqui editando um vídeo de lore que a gente vai trazer e ia entrar no lugar desse vídeo. Só que do lado no Twitter, bam, apareceu informações de atualização do patch 1.03 de Eldering e tipo, tem informação muito legal, tá? É muito legal, interessante e alguns nerfs e buffs. Buffs em mago, pra quem achava que mago tava forte e recebeu buffs, eu vou explicar o porquê eu entendi esse buff bem. E vamos falar de alguns nerfs que eu particularmente não curti, tá? Então sem mais delongas, vamos pro vídeo, quero lembrar vocês que a gente tá fazendo um live lá de Platinal Eldering, né? Do zero até o final, lá na roxinha, então segue aí, é o primeiro link que tá na descrição. Se você quiser garantir também a sua caixa tematizada com o tema do Soler, já sabe também, acessa aí o link da descrição que tá acabando. E vambora falar disso aqui. Vamos lá, primeiramente nós temos aqui alguns elementos adicionais, né? Que foram adicionados, que tem coisas interessantes aqui, né? Primeiro uma função de gravar um ícone com o nome do NPC no mapa quando você encontrar aquele NPC, né? Então eu acredito que, eu não sei se isso aqui vai ser aquele ícone que você pode adicionar, se tem 100 ícones que você pode adicionar. Ou se ao você encontrar um NPC, automaticamente ele vai adicionar um ícone com o nome do NPC. Isso aqui é maravilhoso, e isso aqui meio que anula mais ou menos aquele fato de, por exemplo, você ter que matar os mercadores, porque tinha vários mercadores e você não sabia onde estavam todos. Então você lá, matava, pegava os sinos, né? E colocava tudo centralizado ali. Ainda assim é melhor, porque você pode centralizar a venda de itens em um local só, mas fica mais fácil você não se perder, você achar os NPCs que você já encontrou e você não lembrava onde. Isso aqui é bem legal. Uma coisa muito interessante é que adicionaram um NPC chamado Jar Byron, que é um NPC Jarro, pelo nome. Então hoje vai ter mais um NPCzinho Jarro, não sei se vai ter a ver com a coisa de Alexander, porque pra mim a coisa de Alexander pareceu concluída. Então deve ser um NPC à parte, ou que seja às vezes um vendedor, alguma coisa. Só uma correção aqui, durante a edição desse vídeo, eu já descobri onde estava o Jarrinho. Ele tá lá em Jarrosburgo, uma cidadezinha feita pra jarros que você encontra ali em Lingrave, perto daquela torre da Rinala. E pra você ir pra lá, você precisa acessar a parte por cima, onde vai ter uns locazinhos ali onde você pode cair. E você vai encontrar a bonfire ali, depois você pode falar com ele. Ele vai falar que você se quer se tornar um jarro, tá? Um jarrudo. E aí você pode dar as mãos pra ele ver, ele vai falar que você não tem as mãos oleosas o suficiente pra se tornar um jarro, né? E aí depois ele pede pra você pegar algumas flores, inclusive esse é um local muito bom pra você farmar flores ali. E depois que eu volto a falar com ele, ele simplesmente repete a quest. Pode-se ter mais quests no futuro, só que eu ainda não descobri nada se tem. Outra coisa também é que eles adicionaram novas fases de quests para alguns NPCs, como Jalos, a Nefeli, Kenneth e o Gostok, que é aquele guarda ali do portão. Isso aqui, né, eles falam que adicionaram novas questlines, mas pra mim não saiu completa as questlines, né? Esse NPC eu não sei se era um plano já de lançar depois em update. Mas pra mim, esse aqui da quest soou, tipo assim, a gente não terminou essas quests a tempo como a gente queria, tamo lançando. Pelo menos não é uma DLC, mas me soa muito dessa forma, sabe? Então, não comemoro como se fosse, ai meu Deus, tá lançando conteúdo novo. Não, isso não me parece conteúdo novo, isso parece algo que já tava planejado, mas não tava completo a tempo do lançamento. Eles falaram, vamos lançar de graça depois, tá? Adicionaram alguns NPCs em algumas situações que você pode summonar. Isso aqui foi uma crítica que eu fiz no lançamento do jogo, que eu falei que tinha NPC ali, que tinha muito boss, que tinha pouco NPC pra summonar. Só que depois de eu aprender a mecânica dos summons mais fortes, principalmente o mímico, né, que a gente vai falar dele aqui, E essa falta de NPCs acabou, porém, né, agora isso aqui pode realmente fazer sentido com base no nerf do mímico, tá? Que a gente vai comentar mais pra frente. Aumentando o número de formas de objetos, você pode imitar usando o Mimics Veil. E também adicionaram a música noturna pra algumas áreas de campo aberto. Tem umas musiquinhas aí quando você estiver navegando no campo aberto, tá? Então, essas aqui são, tipo, as paradas que foram adicionadas dentro do jogo, né? E eu quero ver essas outras quests aqui. Teve quais que, tipo, a NFL eu perdi ela, não achei mais onde ela tava. E tem umas quests que realmente eu não fiz. E eu quero ver, né? Porque eu gosto aqui também, eu acho que não tinha mais nada pra fazer. Então, é interessante de qualquer forma e adiciona mais o conteúdo. Seria muito legal uma coisa que eu comentei no passado com os Dark Souls, eles fizerem aqui. Lançar constantemente conteúdos novos. Isso aqui não me parece ser algo de conteúdo novo, né? Como eu falei. Parece realmente ser algo que já tava planejado e não deu tempo. Mas seria legal, sei lá, mês que vem um petzinho adicionando umas 4, 5 arminhas, tá ligado? Por que não? Eu acho que seria maravilhoso se a FunSoftware fizesse isso. Mas, enfim, não vamos sonhar muito, né? Bugs, né? Concertos de bugs. Concertaram vários bugs que... Não vou ler todos, todos, todos. Mas tem alguns bugs que eu vi muita gente comentar. E que eu tive, eu tive uma vez, mas eu vi muita gente comentar também. Por exemplo, o jogador ficar congelado quando tá cavalgando. Você chama o cavalo, você fica no ar parado com as perninhas assim. E você não consegue. Arrumaram bugs de arcano, não tá escalando com arma. Eu acho que... Cadê? Aqui, eu vi que eles arrumaram um outro bug de arma que não tava escalando direito. Que era a casa da arma da marreta do gigante, por exemplo. No mais 25, ao invés dela escalar, ela diminuiu o ataque. Que era bem estranho. Corrigiram alguns erros visuais, acredito que aqueles inimigos invisíveis e tal. Concerto de textos. Parâmetros para algumas armaduras. Algumas melhorias e concertos de bugs. Eu não sei como é que isso vai afetar ainda o desempenho. Obviamente, a gente vai ter que ver. Outra coisa aí que foi corrigida foi aquele bug de você poder usar magias. Ou envenenamento. E ficar atacando com aquele escudão. Que ficava dando dano de projeto que era muito forte. E também eles corrigiram aquele bug. Que deixava você dar o dobro de dano a cada 10 segundos. Por 10 segundos. Ali usando a skill numa arma. E na outra você ficava batendo. Porque ela aumentava o dano de todas as armas. Então, essas duas formas de você deixar o jogo muito ali mais forte. Que não era a intenção do jogo fazer isso. Eles já corrigiram. E trataram como bug. Agora vamos para uma coisa que interessa muito. Que é as mudanças de balanceamento. Que aí... Eu não curti muitas coisas aqui. Tá? Vamos lá. Aumentaram o drop rate de pedras. De upgrade de armas de alguns inimigos. Isso aqui é Smithing Stone. Não é Sombra Stone. Sombra Stone eu acho que tem uma quantidade boa no jogo. Smithing Stone tem pouca. Porque Smithing Stone você precisa de muita. Para upar um nível de uma arma. Então acaba que você tem que achar várias. Para você upar um nível de arma. Enquanto a Sombra é só uma. Adicionado também, por exemplo. Em shoppings. Em lojas. Mas no começo do jogo. Vendedores vendendo Smithing Stones. Muito bom. Aumentaram a efetividade do escudo. É... A escudo eu uso ali. Mais ou menos. E tal. Mas eu nunca peguei um escudão. Para testar como é que está. A efetividade dele. Mas talvez tenha a gente reclamando. Aumentaram o dano de todos os ataques de potes jogáveis. Aqueles potes que você já tudo joga. Potes de bomba. De fogo. Isso é muito bom. Porque estava uma bosta. Eu não via ninguém usar. Literalmente. Não valia a pena usar. Não valia a pena usar. Não sei quanto que vai aumentar. Isso vai ficar viável agora. Adicionaram dano para os seguintes itens. Spark aromático. E Poison Spray Mace. Eu acho que isso aqui é craftável. Se não me engano. De nome em inglês assim. Eu não lembro. E a duração de alguns desses itens também. Aumentaram a cura de HP do cavalo. Quando você usa esses itens. Tem itens que você pode usar para curar o cavalo. Eu basicamente nunca usei. Eu uso o Estus Fresco mesmo. Esses itens são bem inúteis. Mas eles decidiram aumentar. Talvez porque eu acho que ninguém estava usando. Reduziram o consumo de FP. Ao usar as seguintes magias. Aqui a gente vai vir em alguns buffs de mago. E eu vou explicar o porquê que eu acho que o mago não é tão forte no jogo como muita gente fala. Então aumentaram o Comet Shard e Grindstone. O Cometa e o Night Comet. Aumentaram o dano das magias. Gravity Well. Collapse in Star. Estrelas Colapsantes. E Barreira de Cristal. É o que a gente usa muito. Então eles aumentaram o dano. Diminuíram o consumo de mana. Diminuíram o FP de algumas outras magias também. Como Chuva de Estrelas. Rock Blaster. Gavel of Raima. Que é aquele machadinho que a gente trouxe no vídeo de magias ontem. Que ele não é tão ruim. Mas ele gasta bastante. Eu até comentei. Eu não lembro se foi dele ou se foi de outra magia. Eu comentei que gastava bastante FP. Star of Ruins. Essa Great Great Phalanx. Aquele arcão da lureta. Várias magias. Tem um monte de magia aqui. Que eles diminuíram o consumo de FP. Aumentaram a velocidade e alcance. Do projeto de Great Greenstone. Que de fato. Era lento. E pouca gente usava. Porque gastava bastante FP. Era lento. E acabava sendo mais viável você usar o Greenstone pequenininho. Acho que era Greenstone Shard. É o menorzinho. Ataquezinho. Que era o ataque mais básico de mago. Você basicamente. Usava aquele ataque para tudo. E as outras magias em situações específicas. Por que eu não achei tão ruim. Esse buff nos magos. Pelo fato de que. Por mais que muita gente fale que mago é fácil. O mago é fácil em algumas situações. Principalmente no mundo aberto. Que você. Por ser Ranger. Você ter longo alcance. Você consegue. Posições específicas. Para derrotar alguns inimigos mais difíceis. Só que no geral. Além do Greenstone Shard. Que é a magiazinha de ataque básico. A primeira magia que você pega ali de mago. Basicamente. As outras magias. Eu fazendo vídeo da magia. Eu me senti meio. Meio mal. Que foi. Pô. Essas magias são legais. Mas elas não são assim. Fortes o suficiente. Tem magia ali. Que é muito tipo. Aquela magia da Honey. Ela dá dano e tal. Mas ela é lenta demais para castar. Não dá tanto dano. E consome muito FP. Então tem muita magia. Tem duas ou três magias. Que são muito boas. E o resto é muito descartável. Então eu acho que eles querem fazer. Você usar mais magias diferentes. E isso aqui é bom. Porque. Cara. Basicamente. Magos não tem muita variedade de magias. Variedade que tem de magia. Não são viáveis. Basicamente. Enfim. Vamos para as partes chatas agora. Acho que são os nerfs aqui. Deixa eu ver se já estamos nos nerfs. Diminuiu o pisão. Aquele pisão de gelo. Que estava roubado. O dano. E aumentou o tempo de conjuração. Então você não pode ficar spamando aquele pisão. O tempo todo. Não sei quanto tempo vai demorar agora. E qual foi o dano. Mas. Talvez ele não seja mais tão viável. Quanto estava antigamente. Ele era muito forte. Aumentou as cinzas da guerra. Blood Slash. O dano que você casa em si mesmo. Tá. Enquanto diminuindo o dano e aumentando o cast time. Esse Blood Slash é aquele sepuku que faz. Eu acho. Não tenho certeza. Se for uma magia que eu vi muita gente usar. E era boa. E agora também eles tiraram. Diminuíram. Diminuíram a magia da espada da noite do fogo. Que eu estou usando para platinar o joguinho. Ela estava tão boa. Eles nerfaram ela. Que tristeza. Essa arma é aquela arma que você pega lá em Liurnia. A gente fez uma build toda para essa arma. Ela realmente tem estilo muito forte. Eu entendo. Ela é forte demais. Então eles diminuíram. Não sei quanto. Vamos ver se ela ainda é boa para usar. Mas pelo visto. Talvez ela não seja mais tão incrível como ela era antigamente. Aumentaram o consumo de FP. E diminuíram a duração das cinzas da guerra. Escudo de barricada. Eu não usava essa cinza aqui. Eu não sei se ela era tão boa. Se eles mudarem. Mudaram o consumo de FP de Prelates Charge. Que é uma cinza da guerra. Que eu também não lembro qual que é. E diminuíram o dano. Esse aqui é o mais triste. É o mais triste. Diminuíram o dano do espírito sumonado. Quando usado o Mimic Tear. E mudou o comportamento da Mimica. Cara. Isso aqui pode ser muito ruim. É primeiro que eles diminuíram o dano. Mimic Tear basicamente dava o mesmo dano que tu dava. Pô é uma Mimica. Tinha que dar o mesmo dano. Né. E o comportamento. Agora. O que é esse comportamento? Ele vai ficar mais passivo? Ele vai bater só? Não vai usar magia direito? Não vai usar a magia da arma? Não sei. Dependendo disso vai acabar com a Mimica do jogo. Que era o espírito sumon mais forte do jogo. Eu não achava ele quebrado. Num nível de ter que nerfar. Eu acho que ele não era quebrado. Só que foi o que eu falei. Eles adicionaram mais NPCs pra você sumonar antes de boss. Então. Pode ser que isso foi pra balancear o fato que agora você não tem o Mimic Tear. Mas vamos ver quais bosses eles adicionaram isso. Porque Mimic Tear era muito bom na reta final. Tipo na Valkyria. No último boss. Isso aqui me ajudou muito. Será que eles vão adicionar NPC pra ajudar lá? Se adicionar. Beleza. Dá pra dar uma folga. Mas eu achava que não precisava nerfar a Mimic Tear não. Era meu suma favorito. Eu gostava. Nada melhor que você mesmo Alden Lorde pra destruir o jogo. Outros inimigos e balanços de armas. Armas e outros balanços dos inimigos. Que eles especificaram aqui. Que deve ter algumas coisas mais básicas. Aqui é a versão 1.03. Só mais uma coisa que a gente tem que encerrar. É que agora isso aqui é uma questão do Brasil mesmo. Um personagem geral. Que a Bandai Namco Brasil aqui chegou. E falou que está ciente dos problemas dos textos. Da localização do português. Que está muito ruim. São mais de uns 15, 20 itens. Sem tradução correta. Tipo de uma linha de tradução. Então eles falaram que estão trabalhando em um patch. Pra corrigir esse problema. E trazer o texto localizado de volta ao jogo. Futuro próximo. Então vai vir aí o update. Eles não esqueceram de traduzir. Eu fiquei bem feliz. Porque a gente fez vídeo sobre isso. E quanto mais a mídia e os sites começam a falar sobre isso. Mais fácil de chegar até os maiores. Então isso aí que aconteceu. Inclusive se você quiser seguir nós aqui. Estamos aqui. Segue nós aí também. Enfim. Então a gente vai ter de volta aí as atualizações. Eu fiquei um pouco com medo disso. Porque o Dark Souls 3 tem uns errinhos de texto. Que até hoje não foram corrigidos. Eu ficava. Será que nunca vão corrigir o Other Ring? Só que o Other Ring era um negócio muito absurdo. Do que esse Z-Ring que tinha no Dark Souls. Ainda bem. Então agora é isso. Encerramos aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no Popov. Abraços. E fui.